Já trampei construção, já limpei obra, já não tive grana. Como assim? Vamos lá. Do seu começo aqui, cara, como é que foi? Tipo, você chegou, tô na terra da oportunidade, tô de boa agora. Meu começo, na realidade, eu cheguei em Jersey, aí eu ia passar um dia na casa do pai da esposa do meu amigo. Só um dia. E aí eu iria pra Boston, que eu tinha uma amiga morando lá. E essa amiga também tinha chegado recentemente. Aí a esposa desse cara falou pra mim, Dama, fica por aqui, velho, é porque a gente tem 16 anos de América. E aí, cara, qualquer coisa, a gente tá aqui e consegue entender como é que se socorre, tá ligado? Eu falei, é, faz um sentido, né? Então, cara, no meu primeiro dia, eu fui pra Nova York, curti lá. No segundo dia, eu aluguei um quarto na casa de uma mulher lá e tal. Perto deles. Perto deles. E aí fiquei em New Jersey, não fui pra Boston. E aí fui procurando emprego, assim, cara. Aí, tipo, eles foram... Eu toquei violão numa igreja católica lá. E aí, na igreja mesmo, a gente acaba fazendo algumas... Alguns networks ali, né? Onde tiveram pessoas que me ajudaram e tal, me deram trabalho. Aí trabalhei, cara. Trabalhei já colocando piso, já trabalhei limpando obra, já trabalhei... Que era, na verdade, pra eu pintar a parede, mas nunca pintei uma parede. Só fiquei limpando uma obra. E depois eu consegui um trabalho de encanador, cara. Encanador? É. E aí, só que assim, eu era auxiliar de encanador e tal. E, cara, é uma mão de obra super valorizada aqui. Eu falei, vai, vou aprender esse negócio, né? E aí foi muito louco, porque, assim, eu ganhava muito pouco por semana. Eu ganhava uma média de 300, 400 horas por semana, cara. E... Trabalhava igual um cavalo, né? Trabalhava igual um cavalo, frio, pá, cara. Nem igual uma vaca, igual um cavalo, né? Frio, e, cara, eu lembro que, assim, eu tinha o dinheiro pra pagar o aluguel em dezembrão. E no Natal, eu fui pra Boston pra passar o Natal com essa minha amiga que morava em Boston, que eu ia lá e tal. E... E aí, quando eu voltei pra trabalhar, eu lembro que o Natal... Eu lembro, cara, o Natal caiu, acho que foi domingão, e aí a empresa não abria na segunda. Na segunda-feira que a empresa não abria, a esposa do dono da empresa teve um AVC. E aí, ele não abriu a empresa. Mano, tá ligado? Até o ano novo, irmão. E eu tinha grana do aluguel, velho. Tinha grana do aluguel, mas 25 contas, assim, tá ligado? É. E aí, eu fui lá no dono... 25 mil dólares sobrando. Não, quem dera. Mas aí, eu fui lá no apartamento, falei pro cara, falei, ó, mano, tá aqui a grana do aluguel. O cara falou, nossa, mas tá pagando algo adiantado. Falei, velho, pega a grana e não pergunte duas vezes. E aí, foi, cara. E aí, eu tinha uma outra amiga que trampava, que tava mais tranquila. Às vezes, ela pedia comida num restaurante lá, mandava pra mim, mandava uma grana pra eu conseguir ir viver, cara. Eu passei umas duas semanas nesse rolê. Eu ia pra obra, eu comia aqueles macarrãozinhos de um dólar, assim, uma bandejinha. Os miojos, né? O ramen noodles. Nossa, a galera comendo... É, eu também já passei por isso aí. Nossa, a galera comendo uma marmitona. Fiquei dois meses comendo almoço. Capelo, manhã, almoço e janta no ICM hoje, velho. É, cara. Só que valiava, né? Era aqueles nem 10 centavos o pacote, né? Um dinheiro de frango, um outro era de camarão, tudo assim. Então, na verdade, esses macarrãozinhos que eu tinha nessa época, pra mim foi uma coisa muito divina, assim, porque eu tocava na igreja, tocava violão, e eu fui ensaiar com a esposa de um cara da igreja. E ele foi me buscar. E aí, quando eu entrei no carro dele, ele tinha uma sacola com esses macarrãozinhos. Eu falei, ô, mano, tem uns bagulho aqui, você esqueceu. Ele falou, ah, não, mano, eu não gostei desses macarrão, não, cara. Se você quiser, pode levar. Sério? Uau! Mas é, você é abençoado mesmo, hein? Eu sou, eu sou, velho. Não posso reclamar, não, cara. Seu caminho tava escrito, hein? Tava traçado. É, legal. E aí, cara, quando eu comecei a trabalhar com caricatura, assim, que eu consegui encarar meu medo, mesmo de trabalhar ao vivo, cara, eu nasci de novo, assim, cara. Foi onde eu falei, cara, o mundo é possível, agora eu vou arregaçar. E aí, assim, em pouco tempo, eu tava fazendo evento pra Google, pra Facebook, tipo, em questão de dois meses, eu já tava fazendo uns eventos. Porque eu sempre fui muito ligeiro nesse, de trocar ideia com pessoas, de entender mercado. Network, cara. É, eu sempre fui muito ligeiro pra essas coisas, assim. E eu não tenho vergonha de me jogar e trocar ideia, de perguntar. Eu não tenho medo. Nossa, você tá se vestindo de vaca, né? Vergonha passa longe aqui. Vergonha passa longe. Imagina, você entra no homacho desse jeito? Entro? Você vai no supermercado? Não, se ele for no Chica, eu falei lá, os caras vão falar, ó, aqui é o meu pedido, vai pensar que tu trabalha lá. É, cara, a gente tem que filmar esse cara entrando no Chica, aí ia ser massa. Você deve falar, você tá com fome? Ó, eu vim aqui, eu sou o propaganda, o meu almoço. É, eu tô falando propaganda pra vocês lá fora, lá, meu almoço. Cadê? O que é isso? Obrigado.